Tem os prêmios para os Amagás, tá? Tem vários prêmios, inclusive, inclusive tem também o prêmio Endidinho, mas a gente já vai sortear um um agora, tá? É, pra mesa mais animada, tem um pouco, tá chegando, gente, tá chegando o personagem, vai me ajudar aqui. Mais estendado, do Palacubaco, Agnaldo de Mótio, ele que é uma confusão louca, ele nunca sabe se é menino ou se é menina, né? Ele tá chegando por aqui e ele vai dar um oi, vai me ajudar a escolher a mesa mais animada que vai ganhar um combo. Vodka, gelo e energética, é o Maldini, viu? Vamos ver a mesa mais animada, mas... Peraí, você é menino ou menina? Eu gosto de um corpo bonito. Boa tarde, meninos! Gente, tá mais fraco do que o peito da Terezinha. Boa tarde, menino e menina! Adorei, o mundo é quem? Menino, eu não sou menino nem menina. Eu gosto de um corpo bonito. Meu nome é Agnaldo Timóteo, 35 anos, motorista de Angela Maria, a maior cantora do Brasil, amor. E eu queria, nesse momento, menino, ensinar a vocês a dançar uma música. Queria que os primos, irmão, primos, irmão, tocassem novamente aquela música. Eu quero presentear, irmão. A minha linozela não é palata nem é ouro. É uma coisa destígela, tá? Eu queria convidar meus bailarinos. Ah! Frescura. Eu quero chamar um filho que eu achei em Catalão, menina. Em 1982, eu fiz um show em Catalão. E conheci uma moça linda. E tive um relacionamento pequeno a fé com ela. E descobri meu filho hoje da feijoada. Irá, por favor, meu filho. Meu filho, por favor, vem aqui, menino. Cadê ele? Cadê meu filho? Vem cá, meu filho. Olha que lindo, gente. Uma salva de paus, meu filho. Lindo, moreno, dos olhos verdes, irmão. Você é de Catalão, menina? Sim, senhor. Você imaginava qual era o seu pai, menina? Não sabia. Não sabia de verdade. Olha que lindo, gente. Só é você. Olha, meu filho, eu não tenho nada de herança. Eu estava contando para o senhor. Eu estava contando para mim. Olha que lindo, eu... Becidade. Depois, eu recebo sua mãe para vir conversar. A única mulher que eu tive coragem na minha vida. Quero convidar meu bailarino, Madruga, para vir para cá. Madruga, por favor, vem para cá. Meu bailarino, Madruga. E meu outro bailarino, ele também é lindo. 1,90m, Romulo, por favor, para cá. Meu bailarino, para dançar comigo uma música. Madruga, por favor, vem para cá. Se não vier, eu vou buscar, é pior. Vem cá, menino. Por favor, de cá. Só um minutinho, irmão de Rodrigues, rapaz. Vamos ensinar, Romulo, meu amigo Fogo. Você vê, para quem jogou na Alemanha, está aqui agora do lado, né, menino? Vamos ensinar a vocês a dançar a música Faixabalhá, Madruga. Vamos explicar para vocês. Atenção, quem quiser aprender, pode ficar de pé, menino? Daniel Rezende, pode ficar de pé. Henrique, pode ficar de pé. O Marci, pode ficar de pé, por favor, também. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé, menino. Você vai pegar a sua cueca, aqui atrás, e vai puxar ela até enfiar no rio, assim, ó. Puxa, louco, louco. Aí. Puxa, Madruga. Até enfiar no rio. Você me manda esses rios. Cueca. Agora você vai tentar tirá-la sem colocar a mão. É simples, querida. Solta a música, por favor. É sensão. Eu quero bem de mim. A minha vida não é pra mim. É uma coisa bem serra. Vou comprar um apaixão. Vai, Romulo. Vai mais uma. E vou mandar pra durar. Aí eu tava tava. Pronto, parou. Saiu? Saiu, menino? Não mandei pra nada, não. Ai, você é medido ou medido, Romulo? Menino. Você é medido ou medido? Indecisão pra depois. Tá bom, sabia, menino? Beijo pra você, menino e medida. Então pra você. Então pra você. Cadê a medida? Medida? Cadê a medido e voa de medida? Alô, medido e voa de... E você, medida? Você é medido ou medida? Menina. Você é medido ou 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 medido ou